O estádio tem a preocupação em divulgar e propagar a arte urbana, que está envolvida com skate em nome do esporte. Então você fez um desenho bem legal aí, mostra pra gente o que você preparou aí pra gente fazer hoje. É, eu juntei os meus olhos junto com o movimento, né, saindo de um buraco, vai ter um buraco ali na parede que os olhos vão estar saindo, subindo e pensando nas letras do programa, né, estádio. E junto com uma psicodelia de cores também que eu tô acostumado a fazer, que é característica do meu trabalho. Vamos fazer esse desenho então? Vamos, só se você me ajudar. Vamos lá então, galera. É, pichação é um ato de vandalismo. É, a pessoa é mais uma égua trip. A pessoa picha somente pros pichadores saberem reconhecer e eles se autoafirmarem dentro daquele grupo social deles, né. O grafite é diferente, o grafite qualquer um pode apreciar, é uma arte, a gente faz de dia, é, geralmente não tem problema nenhum com a polícia. Se vier a polícia eu nunca corri na minha vida, eu sempre desenrolo. Tô sempre acompanhado do meu cachorro pra me proteger, porque vai que passa um pichador querendo roubar minhas latas ou alguém querendo me assaltar, então ele já dá uma proteção e ao mesmo tempo vai me puxando no skate, então já mato duas coisas com uma cajadada só, né. É uma arte urbana que na verdade revive o patrimônio da cidade, né, uma parede grafitada fica muito mais bonita do que uma parede sem grafite ou com pichação, né. É, sem dúvidas. Eu costumo dizer que é um presente que eu dou pra sociedade, até mesmo porque as latas são caras, entendeu, não é um material barato, é um material importado. Você tá sempre fazendo os olhos na cidade, se alguém vê nas paredes já sabe que é do Rodrigo, é isso? É, eu sou. Daqui a pouquinho vocês vão ver eu e o Godri acabando o grafite do estádio. E agora foi a hora da mágica ali. Como é que esse traço preto é o que define o desenho, né? É, na real a gente vai só construindo, jogando cor por cor, como vocês podem ver aqui, tá construindo, você tá me ajudando, pá. E o preto, ele junta todas as cores, ele une, né, tipo, é o outline que vai fazer o contorno que vai definir o desenho. Muitas vezes a pessoa, o espectador que tá de bobeira assim me vendo grafitar, pô, não tá entendendo nada que eu tô fazendo, pô, tá jogando várias cores, vários tons. Aí quando você faz o outline, que faz o contorno, que fecha o desenho, que define, que é aquela hora mágica exatamente, né? Que, ah, vê o que que eu tava pensando, o que eu tava desenhando. Vamos acabar esse grafite então? O nome do estádio não tá saindo, aos pouquinhos. Música Tem que ter um projeto, tem que ter uma experiência, tem que tá desenhando já há muito tempo, tem que treinar antes de ir pra rua, em tela, em casa, entendeu? Não é assim, ah, vou sair pra grafitar. Se você quiser grafitar, o conselho que eu dou é procurar algum grafiteiro que já tenha experiência na rua, que já faça algum trabalho sério. Procurar se envolver com essas pessoas, trocar uma ideia e devagar. É um xodó mesmo, é um filho, assim. Vejo várias telas minhas expostas na rua, né, que são paredes, como se fosse uma galeria ao ar livre, né? Missão cumprida, né, Godri? A gente conseguiu acabar esse grafite aí com o nome do estádio. É, graças a tua ajuda aí, eu dei uma agilizada pra terminar logo. Mensagem alternativa aí pro programa, estádio, um grafitado, agora pra sempre aí na parede. Quando vocês quiserem fazer a abertura no programa, é só vir aqui filmar, que já tem um plano de fundo já pronto pra vocês. E é isso, uma vertente aí da rua, o grafite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.